Amém? Todos acharam? Amém? Glória a Deus, Mateus 7, 7 Aleluias Pedi e dá-se-vos-á Buscai e encontrareis Batei e abris-se-vos-á Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra E ao que bate se abre E qual dentre vós é o homem que pedindo-lhe pão, seu filho, lhe dará uma pedra E pedindo-lhe peixe lhe dará uma serpente Se vós, por sendo maus, saberes dar boas coisas aos vossos filhos Quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem Portanto, tudo o que vós queres que os homens vos façam, fazê-lhe também Porque esta é a lei e os profetas, amém? Aleluia, Jesus A palavra na qual foi feita menção, né? Nós fizemos menção aqui, a palavra do Senhor Ela nos relata sobre um sermão Na qual Jesus estava ali Em algumas traduções fala Sermão do monte e outras da montanha Jesus Após ele se levantar no seu ministério, aleluia Primeiro nós vemos que ele teve uma preparação Aleluia Primeiro ele vai até João Batista Para ele ser batizado E quando Jesus Logo após que Jesus é batizado João Batista é preso, aleluia Porque João Batista, ele foi escolhido A palavra do Senhor nos diz para abrir o caminho Aleluia Para preparar o caminho Para receber Jesus, que era o Messias João Batista foi levantado Ele pregava no deserto Aleluia E ele pregava para o povo Arrependei-vos porque vós é chegado o reino dos céus Glória a Deus, aleluia Ele se alimentava, aleluia De gafanhoto e mel silvestre Aleluia Foi um profeta que falava a verdade Por isso foi perseguido Mas quando chegou o seu dia, ele partia Porque tinha ali findado o seu ministério Para que Jesus viesse entrar Aleluia Então Jesus vai até João Batista Antes dele ser preso E ali ele é batizado por João Batista E após ele ser batizado A palavra do Senhor vai nos relatar Que Jesus, aleluia Ele é conduzido Pelo Espírito Santo para o deserto Jesus foi cheio do Espírito Santo para o deserto E tem crente, aleluia Que muitas das vezes quer ser usado Que acha cheio da presença Mas acha que Deus vai dar tudo Aleluia Quando nós servemos a Deus Aleluia Muitas das vezes nós pensamos que Deus vai dar tudo Que nós queremos Que nós vamos viver sendo a bonança Que nós vamos viver sendo o bem bom Aleluia Mas até Jesus foi levado para o deserto Para quê? A palavra é bem clara Para ser tentado pelo diabo Às vezes o Senhor vai permitir Aleluia Já pensou no deserto e ainda sendo tentado pelo diabo Será se nós aguentaríamos isso no deserto e ainda sendo tentado Porque no deserto muitas vezes, aleluia Oh Rabassu Porque muitas vezes você olha e dizia assim Que tanta luta é essa? Tudo de uma vez? Aleluia Já não passa a crise financeira e ainda vem a enfermidade? Aleluia E às vezes Deus permite Aleluia Porque aquele que é chamado e escolhido Aleluia Para fazer a diferença Muitas das vezes ele vai ter que passar pelo deserto O povo de Israel, eles passaram pelo deserto Passaram, meus irmãos Porque deserto é lugar de passagem Não é lugar de morada, aleluia Não preocupa não Se tu está passando no deserto É só de passagem Vai passar, vai acabar o deserto Levanta a tua mão que eu vou profetizar O deserto vai acabar na tua vida Vai findar Porque foi Deus que formou também o deserto Ele é dono de tudo, aleluia Tem gente que ele não se lança na obra de Deus Ele não mergulha na obra de Deus Ele não se entrega verdadeiramente para Deus com medo Porque diz que a gente passa muita luta Quem profetiza, quem canta Quem faz a obra passa muita luta Eu não quero, aleluia Muitos já pararam porque não querem por causa da luta Mas nós sabemos que o deserto Às vezes o Senhor nos coloca para uma preparação Oh, alabassu e decanta Para um amadurecimento Oh, meu Deus Aleluia, alabassu e decanta Até Jesus teve que ir para o deserto Para ser tentado pelo diabo Foi o próprio Deus que levou ele O próprio Espírito Santo Ele estava cheio do Espírito Santo Quando ele foi para o deserto Ai, muita verão Eu busco tanto ao Senhor Eu faço a tua obra Eu faço tudo que o Senhor me manda E por que eu estou no deserto? Alabassu e demanda Aleluia Para receber da promessa E ele está dizendo Eu estou te preparando Para tu receber da promessa Oh, o próprio Jesus foi levado para o deserto Foi tentado pelo diabo Alabassu e decanta Alabassar Demanda Mas ele resistiu Porque ele estava cheio do Espírito Santo E ele era o próprio Deus O diabo sabia com quem ele estava falando Aleluia Alabassu e decanta Arabaias Ele sabia que ele estava falando Alabassu Com a própria palavra Aleluia Mas ele caiu por terra Pela própria palavra Oh, glória a Deus Aleluia Porque foi pela palavra Que ele caiu por terra Se a palavra de Deus está na tua vida O diabo não vai ficar de pé Aleluia Se a palavra de Deus Alabassu e decanta Está na tua vida Tu não vai cair Quem vai cair é o diabo Remanda Alabassar Ei Se a palavra de Deus está na tua vida Mulher Dentro da tua casa Quem tem que cair por terra É o diabo lá Quem tem que sair de lá É ele Alabassu e demanda Alabassu e decanta Alabaia Ei Tu tem a palavra de Deus Na tua vida Meu irmão Remanda Alabassu e decanta Alabaia Então crê que na tua casa Quem vai ter que sair É o inimigo Alabassu Que tem tentado te parar Que tem tentado te entristecer lá dentro Colocar espírito de depressão Na tua vida Olha o Senhor visitando lá Lares de pessoas Alabassu e demanda Alabaia Ei Eu vejo espírito de contenda Já batendo em retirada Já batendo em retirada E o Senhor está dizendo Demanda Alabaia Eu tenho falado No coração de pessoas Dentro da minha palavra Ei Ei Usa a minha palavra Assim diz o Senhor Usa a minha palavra Dentro da tua casa Alabaia Profetiza debaixo Da minha palavra Alabaia Aleluia O Senhor vai ficar parado Estacionado O Senhor vai te fazer andar O que o Senhor fez com o povo de Israel Fez eles andar no deserto Mesmo que eles murmuravam Mas como Deus é grandioso Em misericórdia Alabaia Ele é paciente demais Para esperar Aleluia Ele não é como nós Quando Ele promete uma coisa Nós começamos a ficar ansiosos O Senhor não vai cumprir não Pai O Senhor não vai fazer não O Senhor falou que ia fazer Através da boca de fulano Através da boca E não se cumpriu Aleluia Alabaçui Decando Alabaia Saia Demanda Mas o Senhor está dizendo Se levanta Se levanta Para tu tomar posse da promessa Tem gente que está estacionada Está no vale Está no deserto Está parado O Senhor colocou Ezequiel no vale E fez ele andar O que o Senhor fez com ele Fez ele andar ao redor do vale Alabaçui Decando Alabaçai E quando ele profetiza Debaixo da palavra de Deus Alabaçui Assim diz o Senhor Jeovara Esses ossos Ei Alabaçai Decando Alabaçai Ouve a palavra do Senhor Assim diz o Senhor Jeovara Esses ossos Alabaçui Decando Eis que farei Entrar em vós O meu Espírito E viverei Oh meu irmão Quando tu se levantar E começar a te movimentar Tu vai ver algo diferenciado Acontecendo dentro da tua casa Tu vai ver algo diferente Acontecendo no teu ministério Recebe aí Aleluia O rei Manda Alabaçai Decando Alabaçui Demanda Alabaia O Senhor está dizendo Só para ti Se levanta Profetiza E eu vou mover Postir Eu vou fazer postir O teu trabalho Ai demanda Alabaçai Decando É só se levantar E fazer o que eu tenho falado Para tu fazer Mulher Oh O que eu tenho falado Para tu fazer Homem Alabaçui Decando E eu vou cumprir Na tua vida Minhas promessas Quando Jesus Ele sai Daquele deserto Aleluia 40 dias 40 noites Quando ele Vence ali Aquela fúria do inimigo Porque ele teve Um diálogo ali Com o diabo Então quando Tudo termina Olha o Senhor Diz que os anjos Do Senhor Descem e servem Aleluia Ô meu irmão Quando nós somos aprovados Quando nós passamos Na prova É bom demais Que a promessa Do Senhor Começa a se cumprir Na nossa vida Aleluia Eu tenho vivido Isso na minha vida Aleluia Até então Eu não entendia O porquê De tantas coisas De muitas vezes Aleluia Até mesmo As pessoas da própria família Tentaram nos parar Às vezes a gente não entende Aleluia Os levante As palavras Faz o contrário Aleluia Mas é porque o Senhor O Senhor permite Pra te provar Pra você passar na prova Aleluia Tem gente aqui Que o Senhor vai aprovar Mas Ele tá dizendo Aguenta Aguenta mais um pouquinho Esse deserto Aleluia Aguenta mais um pouquinho Essa prova Porque Ele é dono de tudo Ele é dono da prova Aleluia Ele é dono da bênção Aleluia Alabassu e demandarabai Só tem que passar na prova Na peleja Pra Ele te abençoar E vai chegar o momento Que o Senhor vai te servir Mas Ele tá dizendo Me serve primeiro Aleluia Me serve primeiro Porque quando tu me servir Arabassu e demandarabai Ei Decandarabai Aí vai chegar o momento Do Senhor te servir Aleluia Tá chegando o momento De Deus te servir Recebe aí Arabassu e demandarabai Oh, eu quero profetizar Na tua vida Vai chegar a hora Que Deus vai te servir Demandarabai Vai chegar a hora Demandarabai Que Deus vai entregar A bênção Na mão de pessoas aqui E Ele fala sobre as leis Eu não vim para acabar com as leis Mas eu vim para cumprir Eu vim para cumprir Todas as leis Aleluia E Ele pregava A cerca do reino dos céus E ensinava ali Os seus discípulos Juntamente com aquela multidão Como que eles iam fazer Aleluia Para chegar Onde o Senhor Queria que eles chegasse Aleluia E Jesus falava Aleluia Sobre como o irmão Ia tratar o outro irmão Um ensinamento Aleluia Muito lindo Da parte do Senhor E Ele começa a falar Aleluia Para os seus discípulos Juntamente com aquela multidão Se você tem algo Se o teu irmão Tem algo contra ti Quando fores ofertar Se te lembrares Que o teu irmão Tem algo contra ti Deixa a tua oferta No alta volta E se reconcilie com o seu irmão E peça perdão para ele Aí tem gente que diz assim Ah, fulano está com raiva de mim Eu não fiz nada Foi ele que me ofendeu Foi ele que falou isso e aquilo comigo Muitas das vezes Você não precisa de ter falado algo Para magoar alguém Aleluia Alabaçu Alguém te magoou Alabaçu Demanda Não é ele que vai vir pedir perdão É você que é discípulo É você que quer subir para o céu Que tem que ir Aleluia Glória a Deus E as vezes a gente pensa Que a gente só tem que pedir perdão Se foi a gente que ofendeu Alabaçu Demanda Alaba Mas muitas das vezes O Senhor vai querer que nós Vai lá e pede perdão Mesmo que não seja você Mas esse Alabaçu Demanda Alabaçu É a palavra que Jesus nos deixou Se nós quisermos entrar No reino do céu Para o homem natural Ele vai dizer Eu não vou não Eu não fiz nada Alabaçu E Jesus fala mais Se baterem na tua face Vira outro Aleluia Será que nós estamos preparados Para entrar no reino do céu mesmo Será que quando nós lê Esse sermão Que nós vamos ver Todas essas palavras Que Jesus deixou Aleluia Esse é o nosso Deus O nosso Jesus Que muitos olham para ele E diz Ah, estamos no tempo da graça Mas essa graça Aleluia Alabaçu Demanda Alaba Essa graça pode fazer Com que muitos Não passam pela porta estreita Alabaçu Demanda Alaba E assai Porque ele disse Demanda No Velho Testamento Se olhasse Se tocasse na mulher Se chegasse A tocar nela Você já adulterava Você era morto Era apedrejado Agora não No sermão Jesus prega Se apenas olhar E cobiçar A mulher alê Você já pecou Aleluia Tem gente que está No tempo da graça Eu posso pecar E pedir perdão Mas sabe Que todo pecado Vem as consequências Meu irmão Sobre a nossa Todo pecado Aleluia Ele tem as consequências Alabaçu As vezes As vezes Nós podemos pecar Em pensamento Porque nós somos falhos Perfeito É só ele mesmo Aleluia Mas tem pecado Que pode levar Nós para a morte Porque tem gente Que está pecando Sabendo que é pecado E está pecando Aleluia E é pessoas Que estão Muitas das vezes No altar do Senhor Eu estou cheio Da presença Mas dor Não salva ninguém Aleluia O que vai salvar É o nosso temor Diante do Senhor É a nossa fidelidade Para com Deus Aleluia Nós vemos que Davi Ele era o homem Segundo o coração de Deus Porque ele foi escolhido Por Deus Pelo próprio Deus A escolha Vem do coração De Deus Davi Ele pecou Mas ele se arrependeu Mas as consequências Do pecado Chegou sobre a sua casa As consequências Do pecado Veio sobre a sua vida Então que nós Venha meditar Muito nesse sermão Que nós venha meditar Muito na palavra Do Senhor E saber que A palavra de Deus Não é brinquedo Que para chegar No reino do céu Não é de qualquer forma Aleluia Porque Jesus disse Quem quiser vir Após mim Renuncia Toma a sua cruz E me siga Aleluia Porque tem muitos Cuidando a sua própria vida E esquecendo Aleluia De buscar primeiramente O reino do céu Porque Jesus disse Aleluia Buscar primeiramente O reino do céu E Ele diz E por que se preocupa Com o que há de vestir Com o que há de comer Se Deus Ele cuida de tudo Aleluia Se Deus Ele conhece A minha e a tua vida Ele sabe da minha E da tua necessidade Então muita vez Nós nos preocupamos demais Com coisas Com coisas banais Aleluia E esquecemos de cuidar O principal Que é da nossa alma Esquecemos de cuidar Do espiritual Esquecemos de buscar O reino do céu Porque que muitos Não aguentam Muitos já pararam Muitos já caíram Muitos já desistiram Porque está servindo Um Jesus interessado Naquilo que Ele pode dar Não aquilo que Ele é Jesus Ele não gosta De crente interesseiro Não de gente interesseiro Não Aleluia Sabe como Como que Ele considera Os interesseiros Aleluia Como uma prostituta Aleluia Como uma noiva Aleluia Que muitas das vezes Casa com o marido Quer casar com o marido Ou quer namorar Ou quer ter um namorado Por interesse Daquilo que Ele tem Aleluia Tem gente que é assim As vezes vem para a presença Do Senhor interessado Naquilo que o Senhor Pode dar para Ele Mas adora o Senhor Pelo que Ele é Aleluia Tem gente que canta Eu adoro Pelo que Ele faz Oh aleluia Eu adoro Pelo que Ele é Aleluia Mas será Meu irmão Aleluia Se muitas das vezes O que nós cantamos Nós vivemos Porque é fácil Muitas das vezes Nós cantar Nós pregar O difícil é viver O que nós prega É difícil é viver O difícil é viver O que nós cantamos Aleluia Muitos tem cantado Muitos tem pregado Mas não tem vivido O que prega Não tem vivido O que canta Aleluia Glória a Deus Porque quando vem a primeira luta Já quer desistir Já quer murmurar Contra Deus Só quer fazer para Deus Tem gente que até Faz baganha com Deus E Deus não aceita baganha Tem gente que até Quer colocar o Senhor Contra a parede Senhor Eu vou fazer isso E o Senhor Fizer aquilo para mim Que é que Deus Faz primeiro para Ele Se o Senhor fizer isso Para mim Eu vou fazer aquilo Mas se o Senhor me abençoar Eu vou para a igreja Aleluia Aí quando Deus abençoa Nem se lembra De vir agradecer Meu irmão Aleluia Mas Jesus Ele conhece o meu E o teu coração Aleluia Glória a Deus Ele olhava para aquele povo E ele pregava Sobre o reino dos céus Aleluia Jesus veio pregando Sobre o reino dos céus Ele não veio dizendo Ah se tu me servir Eu vou te dar uma casa Se tu me servir Eu vou te dar um carro Aleluia Ele veio pregando O reino do céu Para aquele povo Porque o que ele Ele está interessado É na minha E na tua alma Ele está olhando Para a minha E para a tua alma Porque não adianta Tu ter tudo E a tua alma Está doente O Senhor está dizendo Eu quero curar a alma De pessoas aqui hoje Aleluia Porque tu Tem almejado Muitas coisas da terra Aleluia Mas tu tem esquecido Do céu Aleluia Tu tem esquecido Do céu Que Jesus veio pregando E ele pregou Que a porta é estreita E ele pregou Que esse céu Para chegar nesse céu Tem que ter renúncia Eu vim aqui pregar Uma palavra Para te levar Para o céu Porque só depende Da tua entrega Só depende Da tua obediência Para Deus te abençoar Na terra Para Deus prosperar A tua vida Na terra Aleluia Para de ficar Indagando a Deus Alabaçu E demanda Arabaia Se muitas das vezes Tu não tem feito O que ele tem Te ordenado Arabaçu E demanda Arabaia Nós só temos Que ser obediente Aleluia Quando eu olhei Para esse cartaz Né pastora Conquistando o impossível Pastora Aleluia Conquistando o impossível Eu comecei a orar O Senhor E o Senhor Colocou no meu coração Essa palavra Mateus 7 e 7 Pedi, pedi E dá-se-vos-á Por que tem gente Que pede e não recebe Aleluia Tiago vai falar Aleluia Glória a Deus Arabaçu E demanda Arabaia No capítulo 4 Tiago vai falar Pede e não recebe Por que pede mal Nós temos que saber Nós temos que aprender Orar Nós temos que aprender Pedir a Deus Tiago vai dizer Pede e não recebe Por que pede mal Para gastar Em vossos próprios deleitos Quando nós vamos pedir Algo para Deus Nós quer que Jesus faz Porque quer que ele faz Para alegrar A nós Mas nós não sabemos Mas nós não perguntamos Se vai alegrar ele primeiro O que que Ana fez? Quantas pessoas Orou e recebeu Na Bíblia? Quantos exemplos Nós temos na Bíblia? De pessoas que orou E recebeu Porque soube orar Aleluia 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 Mas tem um que pode Te ensinar a orar Coração Essa palavra Aleluia Porque é uma palavra Poderosa E eu pensei E o Senhor falava Meu coração Como que vai conquistar O impossível? Como que nós vamos Conquistar Aquilo que é O impossível Meu irmão Para quem que é O impossível? É para o Deus Do impossível O impossível É Ele que vai fazer Na tua vida Agora tem gente Que pega tudo E joga nas mãos de Deus Tudo Aleluia Me ajuda Senhor Mas não se levanta E Deus está dizendo Levanta todo dia E Deus está dizendo Eu estou te dando saúde Para tu levantar Agora o impossível Tu vai conquistar Na oração Tendo uma vida De oração Porque a oração Ela tem poder De alcançar O coração de Deus E aquilo que é impossível Na tua vida Vai acontecer Levanta a tua mão Eu vou profetizar Tem crente aqui Que vai orar Alabai A sua e demanda Tem crente aqui Que vai conquistar O impossível Ei Rabai Achai De candalabai Porque o Senhor está dizendo O possível é para te fazer E tu sabe O que eu tenho mandado Tu fazer Coisa que tu é capaz De fazer O Senhor está dizendo Mas o impossível Ele está dizendo Deixa que eu faça Olha o Senhor Fazendo o impossível Pela tua vida Meu irmão Mas ele está dizendo Para tu conquistar O impossível Demanda Tu tem que fazer O que é possível E eu vou fazer O impossível Na tua casa Na tua família E no teu ministério Receba aí Porque ele é o Deus Do impossível E ele quer operar O impossível Na tua vida Pedir, pedir Dar-se-vos-ar Ana, ela orou E ela recebeu Para ela era impossível Gerar Porque o Senhor Havia cerrado A madre de Ana Deus Tudo está No controle dele Tudo na tua vida Está no controle Do Senhor Não precisa Te desesperar No meio da luta É só tu acreditar Que Deus está no controle Porque ele tem O controle De tudo na sua mão Ele tem o controle Da tua casa Ele tem o controle Da tua família Ele tem o controle Do teu barco Aleluia É ele que vai Te direcionar Na caminhada Então para de desespero Porque na luta Tem pessoas daqui Que tem se desesperado E na hora do teu desespero Tu murmura Meu irmão Aleluia O Senhor está dizendo Para você Não se desespere Porque eu estou No controle Todo poder Está na mão de Deus Você crê Aleluia Que tu tens Um Deus poderoso Porque sem fé É impossível O agradar a Deus Sem fé É impossível Você precisa Crer Para você receber Porque não é só Pedir Se pedir Não crer Não adianta Não recebe Ana Todos os anos Ela subia Mas estava Angustiada Todos os anos Ela subia ao templo Para sacrificar Com seu esposo Eu quando olhava Para Ana E ele só via ela Chorando triste A batida E ele queria Tanto agradar a Ana Para que ela Viesse ficar feliz Para ver o semblante dela Alegre Mas a palavra do Senhor Nos diz Aleluias Que o que está No nosso coração E que a tristeza Aleluias Aleluia Que a alegria Ela formoseia O nosso rosto Se você está alegre Aleluias Você vai estar Com o teu semblante Alegre Caim foi oferecer Sacrifício a Deus E ele ficou triste Aleluias Porque Deus Não recebeu Seu sacrifício Porque foi de qualquer forma Porque ele não Deu o seu melhor Entenda meu irmão Aleluias Quando nós Não dá o nosso melhor Para Deus Nós vai ficando Triste Abatido Porque Deus Não recebe Qualquer adoração Deus não recebe Qualquer sacrifício Tem que ser o melhor Para Deus Nosso Deus Ele é exigente Zeloso Então aprenda A dar o melhor Para Deus Para que você vença A alegrar A alegrar teu coração Aleluia E ele se entristeceu E Deus disse Porque está triste O teu semblante Aleluia Porque está batido Aleluia O teu semblante Eu creio que Ana Ela orava Aleluia Mas ela estava Angustiada Ela não orava Da forma que ela Deveria orar Aleluia Mas teve uma Atitude de Ana Um certo dia Ana se levanta E ela ora Ao Senhor Diferente Naquele momento O Espírito Santo Conduziu Ana E Ana ora Aleluia E ela faz um voto Com o Senhor Que agradar Ao Senhor E ela agradou A Deus Com o seu voto Porque aquele voto Que ela fez Aleluia Não foi nada Para ela Aleluia Foi para Deus Ela orou Para que o nome Do Senhor Fosse glorificado Você está entendendo Aleluia Quando a tua oração Aleluia 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 Quando aquilo que você fizer For para alegrar O coração de Deus Aleluia Deus vai te abençoar De uma maneira Diferenciada Mas faça para honra E glória Do nome dele Faça para alegrar O coração dele Peça na oração Para alegrar O coração de Deus Porque a palavra Do Senhor Nos diz Que a alegria Dele É a nossa força Quando ele se alegra Conosco Ele vai nos dando Força Para nós Ver se acaminhar Então quando nós Ora Aleluia Que a nossa oração Agrada a Deus Que é para o nome dele Ser glorificado Tem algo na tua vida Que tu quer Ora a Deus Coloca na presença dele Para o nome dele Ser glorificado Na tua vida Para você testemunhar Aleluia E o teu testemunho Venha edificar outras vidas Mas não peça Só para te alegrar Não Peça para alegrar a Deus Porque ele vai te conceder A vitória Recebe aí tua vitória Meu irmão Quando você orar Porque o Espírito Santo Vai te conduzir Na oração A partir de hoje Eu vejo Deus Alabaixai Conduzindo pessoas Aqui na oração Só você que quer ser Conduzido pelo Espírito Santo Peça para ele Te ajudar na oração Demanda alabaixai Pedir, pedir E dar-se-vos-a Ai Demanda alabaixai Buscar e encontrarei Demanda alabaixai Decanda alabaixai Alabaixai Oh Mas o Senhor Não está dizendo Para tu buscar Primeira casa Para tu buscar Primeiro carro Ele está dizendo Buscar primeiramente O reino dos céus E a sua justiça Sabe o que ele está dizendo? Demanda alabaixai Quando tu aprender A me adorar Demanda alabaixai Eu vou derramar a vitória Sobre a tua vida Eita Eu profetizo a vitória Demanda alabaixai Eita Sabe por que? Demanda alabaixai Porque o Senhor está levantando aqui Verdadeiro adorador Meu Deus Demanda alabaixai Porque ele está levantando aqui Verdadeiro adorador Jesus disse para aquela mulher Demanda samaritana Na beira daquele tanque Daquele poço O pai procura os verdadeiros adoradores Que adora a ele e o Espírito em verdade Seja verdadeiro na presença do Senhor Aleluia Seja verdadeiro adorador Se o pai está procurando É porque tem poucos É porque tem pouco adorador Aleluia Glória a Deus Oh, aleluia Então quando nós aprender a orar A pedir Começa a mudar aí a tua oração É para o nome do Senhor ser glorificado Começa a mudar aí Eu quero convidar você A ficar sobre os seus pés Porque o Senhor Alabaçu e demanda Araba quer renovar pessoas aqui Oh, aleluia O Senhor está dizendo Deixa eu te conduzir na oração Oh, remanda E tu vai ver as bênçãos do Senhor Chegando sobre a tua vida Oh, e tu vai ver Que quando tu bater na porta A porta vai se abrir Independente da circunstância O Senhor está dizendo Se eu me agradar da tua adoração Se eu me agradar da tua oração Arabaia sai Decanda Arabaia sai Eu vou derramar bênçãos sobre a tua vida Prepara Porque tem bênçãos de Deus chegando Erriacan Arabaçu Demanda Porque tu não vai fazer Eita Arabaça Para agradar o homem Mas tu vai fazer Para agradar a Deus Oh, demanda Arabaçu Decanda Porque decanda Araba sai Nós estamos chamados Para agradar a Ele Nós estamos chamados Para agradar a Deus Demandar Araba sai Não adianta Querer agradar Seja quem for Não adianta Querer agradar Alguém da família Você tem que agradar Ele primeiro Ai Coloca Ele Como prioridade Dentro da tua casa Arabaia sai Demandará Bacanta Arabaçu Demandará Arabaia